O que você recomenda para quem estuda mandarim que não tem essa possibilidade de ficar com alguém conversando mandarim, por exemplo? Eu não tenho como ter um chifo Kleber todo dia para me trocar uma ideia. Muito bem. Olha, de tudo agora que você falou, eu já tenho respostas todas aqui. Eu não sou nenhum guru, mas disso daí eu entendo. Primeiro, se você quer aprender mandarim, segue lá o chifo Kleber. Segue lá que você vai se dar bem. Essa já é uma objeção que a gente já quebra. Segundo, é o excesso de material. Hoje a gente tem bastante material e é um luxo. É um luxo. Porque na época que eu estudava mandarim, que eu comecei, eu não tinha ninguém para conversar também. Eu não tinha um professor para chegar e, ó, é assim, é assim, é assim, é assim. Não. Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então não tinha muito tempo. Onde é que eu estudava? E onde é que eu treinava? Era nas noites, nas madrugadas, antes de dormir. Eu lia as palavras e ouvia a minha própria voz. Essa era a pessoa com quem eu praticava, que eu conversava mandarim. Então eu lia a palavrinha no tom, você sabe que no mandarim, tem os tons. Você tem que seguir esses tons direitinho para você poder dar o significado para as palavras. Então eu ouvia o som da minha própria voz e falando nos tons, para exercitar isso daí. Depois que eu cansava, eu ia dormir. No outro dia, eu apenas repetia. No outro dia, eu repetia. Por quê? Porque no final de semana, quando eu ouvisse lá os meus amigos, eu queria falar para eles, para eles verem se está certo. Então isso ajudou. E aí eu não tinha essa aula de mandarim. Eu via eles falando alguma coisa com o outro, eu anotava. Mas anotava como? Anotava do jeito que eu ouvia. Anotava do jeito que eu ouvia. Eu ouvia de um jeito e colocava ali. E sabia piim, nada. Não sabia piim, não sabia nada. Era no ouvido aqui e anotar aqui. E os taiwaneses muitas vezes falavam xie xie, por exemplo, para obrigado. Obrigado em mandarim é xie xie. E aí eu falava xie xie. Mas lá tinha com a gente também alguns amigos de Singapura, Malásia. Então um outro falava xie xie. Xie xie. Poxa, com S. Xie xie, fácil. Essa é fácil. S-I-E, S-I-E, xie xie. Aí um outro chinês falava xie xie. O que eles falavam? Repete. Xie xie. O xie xie. Xie xie é com x, né? Xie xie. Anotei errado. Não é com S, é com X. Eu ouvi errado. Vou colocar x. Aí o outro, xie xie. Não era nem S, não era x. Ah, então eu ouvi agora que eu ouvi direitinho. Então não é S, não é x. É no meio termo ali. Poxa, isso me embananava. E depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que cada pessoa, dependendo da sua região, tem um sotaque diferente. E não é que tá errado, é que tem um sotaque daquilo lá. E por sorte, vamos dizer, eu acabei aprendendo melhor, porque eu prestava atenção e eu acabei aguçando mais o ouvido. E como não tinha tanto material, disponível assim, internet não tinha material, eu tinha uma fita cassete. E tinha um chinês falando, lembra da fita cassete? Você já viu isso? Claro. O pessoal aí, o pessoal aí que tá assistindo a gente aí, o pessoal sabe o que é? Uma fita cassete? Será que sabe? Comenta aí, comenta aí se você sabe. Poxa vida, aquilo era... VHS? Eu alugava VHS, cara. Poxa, então, tem uma frase que o Pruscelio dizia assim, que transforme a pedra de tropeço em degrau de subida. Transforme cada fato negativo numa oportunidade, né? Pra algo positivo. E aquilo se encaixa perfeitamente na minha fitinha cassete. Porque eu colocava lá e ouvia o chinês falando, opa, tá, já ouvi, deixa eu voltar. Quando você voltava, não sei se você lembra, você apertava o voltar e a fitinha fazia assim, ó. E aí, quando chegava lá, era uma parte lá atrás. Não tinha nada a ver. Você fala, puxa, passou demais. Foi um pouquinho mais pra frente. E aí, passava lá da frente. E aí, você tinha que voltar a apertar o stop. Voltar a apertar. Aí, chegar na parte. Aí, chegou na parte, se ele falou rápido demais, puxa, vou ter que repetir pra anotar aqui de novo. Tinha que voltar e repetir esse processo. E não tinha câmera lenta. Não tinha lento, não. Não tinha como esconder. Não, não. Ou era play, stop, pause, volta, adianta. Então, era isso. Eu fiz isso muitas vezes, muitas vezes. E pra não precisar voltar, pra não precisar errar, eu prestava muita atenção. Isso é a parte negativa, né? Era o único recurso que tem. Hoje, você vai lá, põe no USB, um pendrive, bota no computador e você põe lá no ponto que você quer. E aí, isso, sem querer, me ajudou muito a aguçar o ouvido. porque, por essa, vamos dizer, essa preguiça de ficar voltando e evitar esse desconforto, eu tentava aprender mais rápido pra não precisar voltar. Então, isso aguçou muito o meu ouvido. Então, eu fiquei, assim, melhor, assim, pra ouvir o mandarim. E fora isso, né, a fita, a cassete que voltava, era no dicionário. Você já pegou um dicionário de chinês, já? Já. No dicionário de chinês, o antigo, você tinha que, assim, você pegar o ideograma, pegar o radical dele e lá na tabela de radical, chegou na tabela de radical, você acha aquele radical e lá naquele radical, ele é separado por número de traços cada ideograma. Então, você contava o número de traços que aquele ideograma tinha e ia lá, tem dois traços, tem quatro traços, tem cinco traços, tem seis, tem sete, tem oito traços. Você achava esse ideograma lá e lá tinha o número da página. Aí você ia lá na página e você achava aquela palavra. Olha só, pra mim, achar uma palavra que trabalheira que dá. Então, às vezes eu esquecia a palavra, eu tinha que procurar ela tudo de novo. Esse processo, repetir esse processo pra encontrar ela lá. Pra não repetir esse processo, eu aprendia mais rápido. Tentava decorar essa palavra bem pra quando ela aparecesse de novo, eu já sabia o que é pra não precisar procurar. mais um fato negativo que transformou em algo positivo. Ler o ideograma é muito difícil, né? O ideograma em si é difícil, né? É difícil, mas é algo que você tem que colocar nos seus estudos, mas não pra você aprender os ideogramas. Isso aí tem que ser uma forma natural. Porque na maioria dos materiais hoje, tem lá o ideograma também. Você acaba fotografando esse ideograma e muitos desses ideogramas você já consegue ler. Eu vi que o seu blog aí, por exemplo, chama U-Tã, é isso? Sim. U-Tã. É o U de U-Xu, né? Que é o U de marcial. E o Tã, que vem de mérito, vem de virtude. Então, U-Tã, né? É como se fosse assim uma... U-Tã. O que é U-Tã mesmo? Hein? Ou... Eu esqueci agora. É uma virtude marcial, né? É um código de ética, código moral. Olha eu testando o mandarim aqui do... Pode testar. Exatamente. É tipo um código de ética, é uma virtude, é uma ética marcial. Então, U-Tã, na palavra assim, dita, é uma ética marcial. Então, dentro da arte marcial, você tem um código de conduta. Você não coloca simplesmente um pensamento seu e coloca isso adiante. Não, opa, peraí. Esse pensamento que eu estou tendo, ele vai infringir outra pessoa? Ele vai infringir o meio marcial? Isso vai de acordo com a história que vem lá atrás de arte marcial, com mais de 5 mil anos de história? Isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para outro? Isso é U-Tã. Isso é uma ética marcial. E ao contrário disso, não é U-Tã. Ao contrário disso, eu coloco meus próprios pensamentos, independente de quem vai prejudicar ou em quem vai infringir. Então, isso acaba sendo ao contrário de U-Tã. Então, U-Tã, hoje eu acredito que muita gente até já sabe, por causa do seu blog lá escrito U-Tã, já conhece o ideograminha de U, de U-Xu, U-Tã, lá. Então, é um costume. Então, você aprendeu ideograma? É um costume. É prática, prática, repetir bastante. senão você não consegue aprender, você acaba se frustrando. Então, tem que ser passo a passo. Tchau. Tchau.